Alô, nação alvinegra, é nóis! Alô, alô, campeão do Brasil! É, alô, alô, o melhor do Brasil! Não tem maneira, tem visão! E os peixinhos, onde estão? Alô, rapaziada, vocês curtem o Animatunes, gostam do Animatunes, quer realmente algo espetacular? Curta, faça como eu, eu curto ela, tá aqui, ó! O canal do Animatunes é esse aqui, vamos lá, vamos curtir, vamos gostar e vamos abraçar todo mundo, é isso aí, tchau!